A CIDADE NO BRASIL Nunca serei nada, não posso querer ser nada. A partir disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto. O meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam. Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos, real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido como se estivesse para morrer e não tivesse mais irmandado com as coisas senão uma despedida, tornando-se esta casa a este lado da rua, a fileira de carruagem de um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua como coisa real por fora e a sensação de que tudo é som como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa, fui até ao campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores e quando havia gente era igual à outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que é que pensar? Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou. Ser o que penso? Mas penso ser tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não me pode haver tantos. Génio? Neste momento, cem mil cérebros se concebem em sonho génios como eu e a história não marcará, quem sabe, nenhum, nem haverá-se num estrume de tantas conquistas futuras. Não. Não creia em mim. Em todos os manicómios há doidos malucos com tantas certezas. Eu que não tenho nenhuma certeza sou mais certo ou menos certo. Não. Nem em mim. Em quantas mansardas e não mansardas do mundo não estão nesta hora génios para si mesmos sonhando. Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas e quem sabe se realizáveis nunca verão a luz do sol real nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar e não para quem sonha que pode conquistá-lo ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais do que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum canto escreveu. Mas sou e talvez serei sempre o da mansarda ainda que não morre nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta e cantou a cantiga de um sonido numa capoeira e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, em nada. Derrame-me a natureza sobre a cabeça ardente do seu sol, da sua chuva, o vento que me acha o cabelo e o resto que venha se vier ou tiver que vir ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas conquistámos todo mundo antes de nos levantar da cama. mas acordámos e ele é opaco. Levantámos e ele é alheio. Saímos de casa e ele é a terra inteira mais o sistema solar e a Via Láctea e o Indefinido. Come chocolates, pequeno. Come chocolates. Olha que não há mais muita física no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que é confeitaria. Come, pequena suja. Come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes. Mas eu penso e ao tirar o papel de prata que é de folha de estanho deito tudo para o chão como me tenho deitado a vida. Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida destes versos. Desportico partindo para o impossível. Mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas. Nobre ao menos no gesto largo com que atino a roupa suja que sou sem rol para o decurso das coisas e fico em casa sem camisa. Tu que consolas que não existes e por isso consolas ou a deusa grega concebida como estátua que fosse viva ou a Patrícia Romana impossivelmente nobre e nefasta ou a princesa de trovador gentilíssima e colorida ou a marquesa do século XVIII decotada e longínqua ou cocote célebre do tempo dos nossos pais ou não sei que moderno não concebe bem o quê tudo isso seja o que for que sejas se pode inspirar que inspires. Meu coração é um balde despejado como os que invocam espíritos invocam espíritos invoco a mim mesmo e não encontro nada. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas vejo os passeios vejo os carros que passam vejo os entes vivos vestidos que se cruzam vejo os cães que também existem e tudo isto me pesa como uma condenação ao degredo e tudo isto é estrangeiro como tudo. Vivi estudei amei e até cri e hoje não há mendigo que eu não invejo só por não ser eu olho a cada um os andragos e as chagas e a mentira e penso talvez nunca diga esses nem estudasses nem amasses nem creces porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso talvez tenhas existido apenas como um lagarto a que cortam o rabo e que é rabo para a cãe do lagarto remexidamente fiz de mim o que não soube e o que podia fazer de mim não o fiz o dominó que vesti era errado conheceram-me logo por quem não era e não desmenti e perdi-me quando quis tirar a máscara estava pegada à cara quando a tirei e me vi ao espelho já tinha envelhecido estava bêbado já não sabia vestir o dominó que não me tinha tirado deitei fora a máscara e dormi no vestiário como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo e vou escrever esta história para provar que sou sublime essência musical dos meus versos inúteis quem me der a encontrar-te como coisa que eu fizesse e não ficasse sempre de fronte da tabacaria de fronte calcando os pés a consciência de ter existido como um tapete em que um bêbado tropeça a um capaz que os ciganos roubaram e não valia nada mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta olho com o desconforto de cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo ele morrerá eu morrerei ele deixará a tabuleta eu deixarei versos a certa altura morrerá a tabuleta também e os versos também depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu em outros satélites de outros sistemas qualquer coisa como gente continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas sempre uma coisa diferente da outra sempre uma coisa tão inútil como a outra sempre o impossível tão estúpido como o real sempre o mistério do fundo tão certo como o sono do mistério da superfície sempre isto ou sempre outra coisa ou nem uma coisa nem outra mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco e a realidade plausível cai de repente em cima de mim semi-ergo-minérgico convencido humano e vou tencionar escrever estes versos em que digo o contrário acendo um cigarro a pensar em escrevê-los e saborei no cigarro a libertação de todos os pensamentos sigo o fumo como uma rota própria e gozo no momento sensitivo e competente a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto depois deito-me para trás na cadeira e continuo fumando enquanto o destino me conceder continuarei fumando se eu casasse com a filha da minha lavadeira talvez fosse feliz visto isto levanto-me na cadeira vou à janela o homem saiu da tabacaria metendo o troco na algebeira das causas ah conheço é o Esteves sem metafísica o dono da tabacaria chegou à porta como por um instinto divino o Esteves voltou-se e viu-me assinou-me a Deus e gritei-lhe adeus aos Esteves e o universo reconstruiu-se sem ideal nem esperança e o dono da tabacaria sorriu e o dono da tabacaria amém Obrigado.